Olá meus irmãos, bom dia com Jesus. Deus abençoe a tua segunda-feira. Deus abençoe seu começo de semana. Começa a semana com o pé direito, meu irmão. Crendo que Deus é galardador daqueles que buscam, clamam e pede a bênção que Deus vai te dar. Esse negócio de ficar chorangando, reclamando, é porque é covid, é porque isso e aquilo. Não, para. Confie em Deus, que Deus ele governa a sua vida. Se ele governa a sua vida, você deve então descansar. Coisa boa, né? Nós que temos o profeta de Deus, nós temos essa cartucho na mão. Um cartucho que o Bombrana tinha guardado com ele, um cartucho especial. Nós temos esse cartucho especial em nossa vida, que é a mensagem do profeta. Então descanse, meu irmão. Vá trabalhar em paz, descanse. Deus vai suprir as suas necessidades, essas dívidas, essas contas. Devagarzinho, vai entrando no eixo, você vai pagando, você vai recebendo quem vai receber, sua saúde vai entrando no lugar. Você vai se encaixando no programa de Deus. Nós não podemos querer que Deus se encaixe em nosso programa. É isso que nós vamos falar com vocês a partir de agora. Eu estou com a mensagem que é a posição de um crente em Cristo. Por isso nós colocamos a imagem desses soldados na postura. O cristão tem que estar nessa postura e sentido, né? Uma posição de cristão, do seu lugar correto, para permanecer no lugar correto. Porque Deus, em seu momento correto, na hora correta, Deus age. Agora, o soldado que está fora da sua área, fora da sua posição de sentido, não funciona. Amém, meu irmão? Então o profeta diz aqui, as pessoas... Preste bem atenção. Preste bem atenção porque eu já me enquadrei nisso. Não me enquadro mais. Talvez você vai se enquadrar nisso. E peço que você não se enquadre mais nessa posição que nós vamos dizer aqui. As pessoas tentam fazê-lo por si mesmas. Tentam fazer a palavra de Deus se encaixar com os seus programas. Tentam encaixar a palavra de Deus com os seus programas, com os seus quereres, com as suas razões, com os seus discursos. O discurso de que eu tenho direito, eu quero isso e aquilo. Está entendendo? Não funciona. Todos nós estamos dentro da programação de Deus. É nessa programação que nós queremos estar. Você simplesmente deve esperar no Senhor descansar. O profeta diz, mas isso você o tem ao contrário. Não é Deus se enquadrar com o seu programa, com o meu programa. É você se enquadrar com o programa de Deus. Por isso eu sempre tenho dito, muitas das vezes nós vivemos mais na vontade permissível que na vontade perfeita. Você quer um exemplo, irmão? Quantas vezes você orou para comprar esse carro? Quantos meses você orou para comprar esse carro? Jovem, quantos meses você orou para esse namoro ser de Deus ou não? Quantas vezes você orou? Quando você vai a um passeio, quando você vai na casa de um irmão, quantas vezes você orou? É a sua vontade eu ir para esse lugar? É a sua vontade eu fazer essa faculdade? É a sua vontade eu entrar no serviço? Se nós buscássemos se enquadrar na programação de Deus, nós sofreríamos muito menos. Os crentes hoje estão sofrendo de depressão, passado não resolvido, sofrendo de ansiosidade, um futuro que não chegou ainda, querendo resolver o futuro antes de chegar. E é sofrendo de estresse, é muito serviço presente, querendo resolver isso, comprar isso e adquirir isso, porque precisa de tudo isso. Gente, nós somos herdeiros de Deus, somos que vamos subir o arrebatamento, Acalma um pouco, coloca o pé no freio, tire os seus próprios motivos e objetivos, descanse em Deus, deixa Deus agir naturalmente. Eu sei que é difícil falar, que nem eu estou falando, muitas das vezes é fácil. Chegar aos 45 anos que eu estou chegando, é mais fácil falar dessa idade do que falar da idade de 20, 18, 17 anos, onde a maioria dos jovens sofrem, e talvez uma irmã com os 35, sofrer de ansiosidade, sofrer de depressão, sofrer de estresse, ser muita coisa no mesmo momento, é muito mais fácil. Mas, do outro lado, você deve ouvir uma voz que tem mais experiência. Descanse em Deus, descanse em Deus. O profeta vai seguir aqui. Moisés, quando esteve aqui, sabendo que Deus tinha feito uma promessa, que ele ia libertar os filhos de Israel, bem, Moisés sabendo que ele foi chamado para este propósito, quando você tem um chamado de Deus, isso não significa que você acabou de saltar para a direita, para fora, e que você está fazendo a vontade de Deus. Você tem que encontrar a vontade de Deus e o tempo de Deus para fazê-lo. Quando Deus toca em você, quer dizer, você tem que fazer já imediatamente. Espera Deus fazer por você te mostrar. Jovem, espera Deus mostrar para você que é realmente essa moça. Irmão, irmão, descansa em Deus. Essa é a minha mensagem nesse dia para você. A posição de um crente em Cristo. Quer dizer, espera Deus. Espera Deus, que é o nosso capitão, é o nosso general, é ele que vai ditar, avante. Deus te abençoe, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Se Deus nos permitir, vamos continuar com este assunto, a posição de um crente em Cristo.